Esse é o Rodrigo aqui do Sul. Fala, meu amigo. Rodrigo, tudo na vossa. A gente aqui colocando uma caixa para o seu grande grego. Um abraço. Daqui da Expo Direto, o que Expo Direto tem a ver com o futebol? Acho que tem tudo a ver, né? Acho que é importante a gente estar participando junto com a comunidade, com a vizinhança de Nome Toque. E com os gremistas, né? O Grêmio participando sempre desses grandes eventos. Quando é que o Grêmio vai ser campeão do mundo de novo? Nós esperamos que esse ano o Grêmio possa buscar esse objetivo de novo. Você acha que esse time aí tem com o Renato, tem chance? Acho que sim. A competição, quando você entra em equipes de tradição, são sempre candidatas à conquista. E aí E aí Obrigado.